Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo tentarei responder uma pergunta que é muito repetida nos comentários aqui no canal. Afinal, quanto custou o ataque com 105 mísseis balísticos realizado pelos Estados Unidos, pela França e pelo Reino Unido contra a Síria? Todos os dias são destacados e debatidos temas importantes do Mundo Militar no Twitter do canal. Por isso, se você quer estar sempre atualizado, siga-nos também por lá. O link do Twitter está aqui na descrição. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida e de o compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Afinal, quanto custou lançar aqueles 105 mísseis de cruzeiro contra a Síria? Trata-se de uma pergunta realmente muito difícil de ser respondida, pois envolve muitas variáveis. Mas simplificando um pouco as coisas, sabemos que cada míssil de cruzeiro Tomahawk pode custar entre 800 mil a mais de 1 milhão e meio de dólares, dependendo da sua versão. Cada míssil Storm Shadow da MBDA custa em média 1 milhão de dólares, e cada míssil AGM-158 tem um custo que oscila entre os 850 mil e o 1 milhão e 300 mil dólares. Por isso, como não sabemos exatamente quais versões foram usadas no ataque, e para facilitar um pouco o cálculo, podemos assumir que o preço médio de cada míssil empregado rondou 1 milhão de dólares. O que significa que apenas em mísseis, o custo do ataque foi de aproximadamente 105 milhões de dólares. Mas a conta não para por aí, já que temos que considerar também o custo de operação dos meios utilizados para o lançamento desses mísseis. Fazem ideia do quanto custa a hora de operação de um Destroyer da classe Arliburk? De um cruzador Ticonderoga? De um submarino nuclear da classe Virginia? De uma fragata francesa da classe Fren? Ou a hora de voo de um Dassault Rafale, de um Panavia Tornado e de um B-1B Lancer? A hora de voo de um bombardeiro B-1B Lancer é de mais de 50 mil dólares. E apesar dos Estados Unidos não terem esclarecido de onde vieram, com certeza as duas aeronaves utilizadas pelos Estados Unidos nesse ataque não vieram de perto. Provavelmente decolaram da Alemanha ou da Itália, num voo de ida e volta que pode ter durado de 6 a 8 horas. O que significa que apenas as horas de voo dos dois B-1B Lancer empregados no ataque, custou entre 800 mil a 1 milhão de dólares. A hora de voo do Dassault Rafale, ronda os 14 mil dólares. E como esses aviões decolaram da França, devem ter realizado um voo com uma duração total de 6 a 8 horas. O que significa que o voo de cada Rafale, custou a volta de 80 a 100 mil dólares. Com os 4 caças empregados no ataque, tendo custado cerca de 400 mil dólares. Incluindo aí o reabastecimento aéreo que tiveram que fazer durante o voo. O Panavia Tornado tem uma hora de voo mais barata, custando cerca de 4 a 5 mil dólares. Esses aviões decolaram da base aérea da Raf, na ilha de Chipre, mesmo ao lado da costa da Síria. E por isso, devem ter voado por no máximo 2 ou 3 horas. O que significa que o voo dos 4 caças Tornado, custou cerca de 60 mil dólares. E então, chegamos ao custo de operação dos meios navais. O que inclui os Destroyers, o Cruzador, a Fragata e o Submarino Nuclear. E esses custos, são realmente muito difíceis de calcular. De acordo com informações de 2010, o custo anual de cada Destroyer da classe Arleigh Burke, ronda os 45 milhões de dólares. O que significa que, em média, cada dia de operação desse Destroyer, custa aproximadamente 120 mil dólares. E se considerarmos que cada Destroyer, precisou de pelo menos uns 10 dias de mobilização para a realização desse ataque, concluímos que a operação dos 3 Destroyers, custou mais de 3 milhões de dólares. O Cruzador Tayconderoga é um pouco mais caro, mas como só um foi empregado, o custo total de operação deve rondar o 1 milhão e 250 mil dólares. O custo de operação da Fragata Francesa, por ser uma embarcação menor e mais moderna do que os Destroyers Arleigh Burke, é de cerca de 80 mil dólares por dia. O que significa que a sua operação, contando todo o período da sua mobilização para o ataque, deve ter custado a volta de 800 mil dólares. O custo de operação de um Submarino Nuclear da classe Virginia é bem maior, já que se trata de uma embarcação bem mais complexa. Com cada dia de operação dessa embarcação, não saindo por menos de 300 mil dólares. O que significa que se considerarmos um período de mobilização de 10 dias para o ataque, a operação desse Submarino, deve ter custado cerca de 3 milhões de dólares. Portanto, se somarmos cada um desses valores, os mísseis, o custo de operação dos navios e do Submarino por um período de pelo menos 10 dias, bem como o custo da hora de voo dos aviões envolvidos no ataque, chegamos ao montante aproximado de 114 milhões e 500 mil dólares. Mas se considerarmos a hora de voo de aviões de apoio, como os aviões de reabastecimento, os aviões radar e de guerra eletrônica, e outras embarcações menores de apoio para os navios de ataque, esse custo deve chegar facilmente aos 120 ou 125 milhões de dólares. Mas fico alerta, são custos aproximados, e que devem servir apenas como um parâmetro de pesquisa. Os bonés chegaram finalmente à loja do canal, estampas criativas e bordadas com qualidade excepcional. Praticamente todas as semanas encontrarão novidades na loja, por isso estejam sempre atentos. E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri